Coisas que fãs da DC já pensaram muitas vezes. Agora vai! Olá fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu tô aqui com um vídeo diferente, é mais um vídeo comentando uma grande notícia da indústria, faz tempo que eu não faço um desses, né? Mas aqui como sofredor fã da DC eu tenho que trazer grandes atualizações sobre adaptações de quadrinhos e personagens da marca e hoje é um dia muito esperado porque é o dia em que finalmente o James Gunn e o Peter Seyfried estão falando e anunciando projetos aí da nova fase do chamado DCU na Warner Bros. Discovery. Então resolvi trazer aqui um pouco dos meus pitacos, um pouco de expectativa, lembrando que eu não sou um grande experto em quadrinhos, então é mais uma reação e primeiras impressões sobre os anúncios de hoje. Mas antes vou pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, acho que uma coisa que muita gente esperava hoje era um pouco de clareza se a DC ia ou não sofrer um reboot total, se eles iam reescalar todos os atores, mandar os antigos embora, começar totalmente do zero e a gente meio que não tem uma resposta ainda, o James Gunn e o Peter Seyfried foram um pouco vagos nessa questão, falaram que alguns atores podem voltar, outros vão ser trocados, que é um multiverso, Jason Momoa pode continuar com o Aquaman num terceiro filme, vão ter outras linhas paralelas, como o Batman do Matt Reeves, o Coringa do Todd Phillips, inclusive, né, The Batman Part 2 com numeral romano, né, outubro de 2025. Mais filmes deveriam se chamar Part 2 com numeral romano, tá? Eu achei isso incrível. Mas sobre o Slate aí que eles estavam prometendo tanto pra DC, vamos começar em ordem com o vídeo que o James Gunn divulgou, que se inicia com essa série que mistura animação e live action, que é Creature Commando, que é um outro grupo mais desconhecido da DC, que é a cara do James Gunn, né, como se fosse um pelotão formado por monstros, lobisomens, vampiros e outras criaturas do universo DC. O James Gunn disse que ele escreveu todos os sete episódios dessa série, que vai misturar animação e live action de uma forma inédita na DC, e ele confirmou dois personagens aí, que vai ser a doninha do Esquadrão Suicida, que é vivida pelo Shang-Gan, e o pai do Rick Flagg, né, o Rick Flagg Sr., personagem do Joe Kinnaman no Esquadrão Suicida. Vamos ver o que vai acontecer, mas acho que é um projeto promissor. Continuando com projetos que ele já iniciou, nós vamos ter o Waller, que é uma série derivada de Pacificador, que segue a Amanda Waller da Viola Davis em Uma Nova História. De acordo com os eventos da primeira temporada do Pacificador, a Amanda Waller meio que vai entrar numa encrenca com o governo, ou talvez ela vá pra cadeia, e a premissa dessa série, pelo que o James Gunn falou, é que a Amanda Waller vai formar uma nova equipe, e ela vai encontrar personagens do universo Pacificador, e creio eu, né, pelos meus amigos aí que entendem bem de quadrinhos, parece que vai levar na criação de uma equipe chamada Checkmate, né, que é o Checkmate. Vamos ver, eu gosto muito do Pacificador e muito do Esquadrão Suicida do James Gunn, e eu acho que, né, a Viola Davis é uma atriz tão boa, tão formidável, ela ainda não teve tanto espaço pra brilhar em nenhum dos filmes Esquadrão Suicida, como a Amanda Waller, e acho que isso daqui tem cara de ser uma ótima oportunidade. Vai ser? Vai a Viola Davis novamente aos tempos de How to Get Away with Murder, talvez? Vamos ver. Bom, agora pros cinemas, né, a gente já tinha tido essa notícia antes, eu até cheguei a comentar um pouco na comunidade aqui do YouTube, mas é o filme do Superman, escrito pelo James Gunn, que ganhou o título de Superman Legacy, Superman O Legado, talvez, com data de estreia marcada aí pra 11 de julho de 2025. Finalmente, 12 anos depois, vamos ter um filme solo do Superman. James Gunn tá escrevendo o roteiro e diz que não é uma história de origem, mas que é o Superman nos seus primeiros dias aí. Eu acho que a gente pode apostar que esse filme vai ser um pouco mais leve, ele não vai ser muito dark, acho que ele vai correr atrás do espírito do Christopher Reeve, que eu acho muito interessante. E eu gostei da premissa do filme, que envolve o Clark Kent começando o seu emprego como jornalista no Planeta Diário, conhecendo a Lois Lane, talvez formando as primeiras amizades, primeiros inimigos. Eu acho que tem um potencial muito bom, ainda não tem um diretor anexado, mas o Peter Safran disse que ele tem esperança de que o James Gunn diga esse filme. E eu acho que isso vai acabar acontecendo. Poxa vida, vai ter filme do Superman e do Batman no mesmo ano. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu, é verdade. O próximo projeto é pra TV, que é Lanterns, uma série sobre a tropa dos Lanternas Verdes, que vai ser focada principalmente na relação do Hal Jordan e do Jon Stewart. Muita gente já descreveu projetos anteriores dos Lanterna Verde como uma espécie de filme policial ambientado no espaço. O Greg Berlanti, que é responsável por várias séries do Arrowverso, da CW, estava desenvolvendo uma série bem épica, que seria passada em várias épocas diferentes, mas o James Gunn e o Peter Safran vão começar do zero, com uma série que eles compararam com True Detective. Eles falaram que ela vai ser ambientada na Terra, com o Jordan e o Stewart agindo como policiais, mas com um aspecto de ficção científica que vai introduzir elementos que amarra todos os projetos desse universo. Olha, você me falar que Lanterna Verde vai ser estilo True Detective é o tipo de coisa que eu escuto e eu fico animado. Então, bota fé. O próximo projeto é para os cinemas e chama The Authority, que é baseado numa equipe de quadrinhos que eu também não conhecia, mas que eles descrevem como uma equipe que não acredita que você pode consertar o mundo de uma forma fácil, que eles são personagens que atuam numa zona cinzenta, que tem poderes muito diferentes. Eu não conheço muito sobre esse The Authority, mas eu acho que no papel tem uma premissa interessante, é diferente de Eternos. A primeira vez que eu vi essas imagens, eu imediatamente pensei nessa questão de Deus e tudo mais, mas eu acho que é só uma coisa um pouco diferente, vamos ver, não tem muitos detalhes, não tem equipe criativa, mas é bom ver que eles estão apostando, ao mesmo tempo em que tem personagens conhecidos, em propriedades da qual a gente nunca ouviu falar e que nunca apareceram nos cinemas. E ainda na TV a gente tem o anúncio de Paradise Lost, que é uma série sobre a origem das Amazonas de Temiskira, as guerreiras que aparecem no filme da Mulher Maravilha e que vão gerar aí uma série que o Gunn e o Seyfren compararam com Game of Thrones. Você viu que esses dois estão pegando séries muito populares e muito bem avaliadas da HBO e falando, ó, vai ser que nem essa, vai ser que nem essa. Tudo bem, por mim, beleza. Eles falam que essa série vai explorar as estruturas de poder de uma sociedade formada inteiramente por mulheres, assim como a política, a intriga, tudo isso antes do nascimento da Mulher Maravilha. Eu acho que tem um potencial muito bom, só não ficou muito claro, né, se vai ser a Mulher Maravilha da Gal Gadot, se vai ser um reboot, se a Robin Wright vai estar nessa série, né, eu acho que é um bom projeto, fico animado de ver. E indo nessa veia aí de Game of Thrones, Caso do Dragão, pode ser interessante. Bom, de volta pros cinemas, né, agora que as coisas começam a ficar um pouco melequentas, porque a gente sabe que o Batman do Robert Pattinson não vai ser integrado nesse universo, o Matt Reeves vai continuar contando a história dele, com os derivados dele, série do Pinguim, série sobre o Arkham, e beleza, deixa quieta mesmo, porque o universo do Batman é maravilhoso, ele pode criar sua própria franquia tranquilamente, mas o James Gunn vai ter o seu próprio Batman no DCU, com esse filme chamado The Brave and the Bold, Os Bravos e Destemidos, que vai introduzir pela primeira vez o filho do Batman, o Damian Wayne, que é uma das encarnações mais recentes do Robin nos quadrinhos. Eu acho que é uma pegada interessante, né, você tem que fazer uma versão muito diferente do Batman do Robert Pattinson, pra não misturar o tom, então colocar o Batman como pai de uma criança que ele não sabia que existia, pelo que eu sei nos quadrinhos, ele é filho do Bruce com a Talia Al Ghul, que é a filha do Russell Al Ghul, né, o vilão da Liga das Sombras lá, então eu acho que isso pode ser interessante, pode apresentar uma dinâmica que a gente realmente nunca viu num filme do Batman antes, só é meio complicado, né, essa ideia de ter dois Batmans ao mesmo tempo, mas vamos ter que nos acostumar aí com essa noção de multiverso. A outra série que eles anunciaram foi Booster Gold, que é sobre o Gladiador Dourado, é mais um desses personagens não muito conhecidos, mas quando eu fui ler a história dele, eu achei muito legal, porque aparentemente é sobre um cara perdedor no futuro, que usa tecnologia básica pra voltar no tempo e fingir que ele é um super-herói. Basicamente, se você pegar um celular e um aspirador de pó e voltar pra era medieval, você também seria um super-herói de certa forma, né, então eu não conheço muito sobre esse personagem, mas acho que ele tem um potencial cômico e de sci-fi bem interessante, que, de novo, né, é a cara do James Gunn, e eu já imagino ele oferecendo esse papel do Gladiador Dourado pro Chris Pratt, sei lá. E os últimos dois filmes que foram anunciados, primeiramente, é Supergirl, Woman of Tomorrow, que seria o primeiro filme da Supergirl nos cinemas, quer dizer, não é o primeiro não, mas aquele lá a gente esquece. Mas que vai ser esse novo filme da Supergirl, que é baseado numa linha de quadrinhos do Tom King, que vai analisar de uma forma bem sombria a origem da Supergirl como uma sobrevivente de Krypton. O James Gunn falou que a diferença do Superman e da Supergirl nesse universo é que o Superman cresceu com pais amorosos, o Jonathan e a Martha Kent, e a Supergirl se virou sozinha, vendo várias pessoas morrendo, tendo uma criação bem mais difícil. Eu acho que tem um potencial interessante, eu só fico curioso pra saber se a Supergirl vai ser a Sasha Kali, que vai aparecer no The Flash com a Ezra Miller. James Gunn, inclusive, falou aí que o The Flash pode ser um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos, então, tô curioso pra caramba nesse filme aí. E por fim, essa me deixou bem feliz, que é um novo filme do Monstro do Pântano, Swamp Thing, que é descrito como um filme de terror que vai ser tonalmente diferente de todos esses outros filmes anunciados, e que não vai ter conexão com a série do Monstro do Pântano que o James Gunn produziu, que é muito boa, por sinal, viu? Foi injustamente cancelada com uma temporada só. Eu acho que a inclusão do Monstro do Pântano aqui, não só pra colocar esse aspecto de terror, vai servir pra introduzir a Liga da Justiça Sombria, com certeza esse grupo vai aparecer, a gente já tem o Constantino do Keanu Reeves voltando num filme novo aí. E eu gostei também que o James Gunn falou que essa fase chama Capítulo 1 Deuses e Monstros, e que não consiste exatamente de todos os projetos que eles vão desenvolver a partir de agora. São só alguns, um pequeno tira-gosto, mas com certeza o Gunn e o Sefer estão bem atarefados aí, não para de sair novidade, notícia. Eu, pessoalmente, tô muito mais animado com o universo do Matt Reeves do Batman, a gente vai ter The Batman Part 2 em 2 de outubro de 2025, eu já não vejo a hora. Deixem nos comentários aí quais foram os projetos do James Gunn que mais animaram vocês, e também de outros personagens que vocês esperam que o James Gunn e o Peter Sefer entregam no futuro. Certo, pessoal? Obrigado pela visita, e até a próxima sessão.